Bom galera, aqui é a ML Monster e hoje eu vim fazer mais um vídeo para o canal galera. Bom galera, como vocês já viram, hoje eu começo o novo caminho, o novo labirinto. Que isso vai ser muito difícil conseguir algum desses três monstros. O Kozog, o Frozilka ou o Eletron. Vai ser muito difícil mesmo galera. Deixa eu só andar aqui logo para eu pegar esse vaso. Óbvio. Tem que ver porque eu não quero pegar nem o Itander e nem a Brin Hilda. Eu quero pegar um desses três novos monstros aqui galera. Deixa eu ver qual é essa chave. Essa chave não é a que eu quero. Eu sei que esses épicos eu vou ter que mexer. Vai ser o jeito. Vamos lá para ver se tem. Algo novo. Peguei outro item. Duas células. Outra ficha. Não é muito boa. Essa ficha eu acho que eu já tenho ela toda galera. Mas aqui tem moedas. Então vale a pena. Só dez. Muita esmola. Até agora galera. Só até aí. Que eu estou podendo andar. Vamos ver a próxima. Já peguei duas chaves. Do. Pro Silca. É capaz de até conseguir pegar ele com mais facilidade galera. Ninguém se sabe como associa o ponte. E fez esse labirinto. Vamos ver aqui. Se eu já completei todos os itens. Já completei três. Só faltam dois da caveira. E um do vaso. Está muito complicado conseguir essas fichas galera. Bom. Eu acho que esse labirinto galera. Bem elaborado. E agora está tendo até desconto de trinta por cento. Eu não estou conseguindo juntar muita moeda. Deixa eu adiantar aqui. Eu não sei se adianto. Para ganhar moedas por labirinto agora galera. Já que é de trinta por cento de desconto. Então a chance é maior. Vamos lá ativar a guardinha galera. Para que eu possa ganhar algumas moedas de labirinto. Ainda assim. Mas eu vou gastar mesmo assim. Vi um épico. Eu não sei se eu tenho esse épico. Deixa eu dar uma olhada aqui galera. Esse épico eu já tenho. Vamos procriar de novo. Preciso desse lendário. Preciso do outro lendário. Frit. Eu não sei se o nome é assim galera. Mas eu vou mostrar para vocês depois. Outro épico. Nós vamos ver se eu consigo minhas moedas. Isso. Mais cem moedas para eu torrar. Labirinto. Caveirinha. Deixa eu ver se eu preciso da caveira. Preciso do crânio de Solunga. E do vaso de Solungus. Então de qualquer maneira. Eu não perco nada. Vamos mexer ele. Continuar mexendo esse épico. Para desbloquear mais espaço. Esse raro no caso. Bom galera. Até agora eu não vi nada novo. E acabou as moedas ainda assim. Então é isso galera. Esse labirinto. Pode estar mais fácil. Pode estar mais difícil. Ninguém sabe. Mas eu quero conseguir pegar um desses três. Ou Eletron. Ou Frosilka. Ou Qesorg. São um dos melhores. Esse que eu acho. Também o Itiander. É muito bom. Abrir Hilda. É bom também. Porque o Itiander. Tem um grupal de congelar. E um grupal de atordoar. Fora que ele é um monstro bem rápido. E isso eu acho muito bom. Então é isso galera. Se vocês gostaram do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. E ativar o sino. Para dar aquela força. E aqui galera. Eu quero que vocês deixem nos comentários. Se vai ter como conseguir pegar esse monstro. Em algum evento. Antes que acabe o livro. O Flirt. Que esse monstro não tem. O Wolf. Olaf. Vou tentar pegar procriando. O Ruth Spat já está fabricando. E eu só vou faltar esse galera. Então vocês deixem nos comentários. Se vai ter algum evento para pegar ele. Então é isso galera. Tchau. Tchau. Tchau.